A prima, de primeira, igual a essa, tá difícil de a gente ver, né? Tá difícil de a gente ver, parabéns. Esse aqui é um amigo aqui do Estácio. Parabéns, muito bom. Dando uma cobertura bonita. Com certeza, parabéns. É isso aí. A arte pedromina, o geral. E já faz tempo que a gente não vê o trabalho assim, original. Parabéns, parabéns, meu amigo. Felicidade aí.